Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Joa Ilma e hoje, gente, vamos finalizar os nossos 30 dias de perguntas e respostas. Eu disse a vocês que seriam 30 dias direto. Os 30 vídeos já terminaram semana passada, então esse aqui seria o 31º. Mas eu achei tão bacana a interação com vocês, vocês fizeram muitas perguntas. Então esta semana, tá certo, de segunda a sexta, eu vou estar respondendo mais algumas perguntas de vocês e vou sempre fazer isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, tá certo? Que eu vou fazer o possível para vir gravando vídeos sempre sobre essas dúvidas de vocês. Eu acho que enriqueceu muito aqui o nosso canal, o nosso bate-papo, né? E acaba realmente sendo uma coisa mais prática de realmente tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês com alguma dificuldade que você esteja tendo aí para realizar o NoFap, tá bom? Então se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo para mim. E se tiver algum testemunho, uma história mais longa, manda no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Que também vai se tornar uma série de vídeos depois aqui para o canal, combinado? E a pergunta de hoje é, como posso parar de procrastinar e realmente realizar o NoFap de forma correta para atingir os meus objetivos? Então, quando a gente fala em realizar algo, a gente tem que ter em mente que o nosso cérebro, ele está acostumado a fazer algo, sabe aquela coisa da força do hábito, né? Então a gente está acostumado a um determinado comportamento e se a gente quiser quebrar esse comportamento, a gente vai precisar de alguns ingredientes. O primeiro é um objetivo claro, tá? Por que que você quer terminar, você quer parar com esse ciclo? Principalmente quando a gente fala de pornografia, que é algo altamente viciante, né? A gente já falou aqui várias vezes sobre essa questão do vício em pornografia, que é algo realmente forte, porque mexe com todo o nosso sistema e tudo mais. Então, para você quebrar algo como um vício, principalmente um vício assim tão difícil de largar como o vício da pornografia, você tem que ter um objetivo muito claro. Então, qual é a sugestão que eu sempre dou, pessoal? Faça uma lista. Uma lista dos pontos negativos, o porquê que você quer deixar esse vício. O que é que esse vício está fazendo de ruim na sua vida, né? Então, ah, o vício está me afastando das pessoas, eu não consigo ter um relacionamento saudável, ou eu estou tendo disfunção herédia, ejaculação precoce. Em que que isso está atrapalhando a minha vida? Coloque esses pontos com o máximo de detalhamento possível, tá certo? E depois que você fizer esses pontos negativos, você vai anotar por que, o que é que você espera ganhar com essa nova atitude. Então, largando o vício, eu espero ter o quê? Relacionamentos mais saudáveis, mais foco no trabalho, conseguir ganhar mais dinheiro, etc, etc, etc. Por quê? Porque com esses objetivos em mente, os pontos negativos que o vício está trazendo para a sua vida e os pontos positivos que você quer alcançar, eliminando esse vício, vai dar ao seu cérebro uma clareza muito maior sobre por que você deve resistir dia a dia, tá? E isso a gente pode fazer com qualquer coisa. Então, por exemplo, sei lá, se você está acima do peso e você quer emagrecer, já tentou de tudo, começa a dieta, para, o seu cérebro vai sempre tentar voltar àquela zona que ele está acostumado, justamente a questão da força do hábito. Então, se você tem um hábito já de comer demais, de ver pornografia, de estar viciado em TV ou em celular, tal, o seu cérebro, ele vai sempre tender a ir pelo piloto automático, por aquilo que ele já está acostumado. Para quebrar esse padrão, você tem que ter muito claro na sua mente o que você deseja, né? Alguns especialistas dizem que a gente só consegue, de fato, mudar em duas situações. Ou exercendo o poder do hábito todos os dias, né? Fazendo algo roteiramente. Ou então, sobre a emoção de um forte impacto, né? Quando você causa um trauma, um acidente, você beira a morte, e aí seu cérebro dá aquele estado de que, opa, você precisa mudar. Como a gente não vai entrar nesse mérito do forte impacto emocional, né? A gente, aqui, quando a gente fala de pornografia, eu sempre gosto de ir por essa área de realmente você ter consciência do que você está perdendo com esse vício e do que você quer ganhar. E a partir daí, quando você estiver realmente consciente de que o que você vai ganhar, é muito maior do que o que você está ganhando agora com o vício, aí você vai começar a aplicar na sua vida aquilo que a gente fala de viver o presente. Então, é dia após dia. Não pensar que eu vou passar dois anos sem fazer isso. Não, mas eu vou fazer hoje. E aí você vai viver um dia de cada vez. Todo dia é sempre o hoje. Todo dia é sempre o dia de agir, tá certo? Então, espero que tenha respondido a sua pergunta. se ficou alguma dúvida, você não entendeu direito ou quer mais explicações sobre isso ou outros temas, deixe um comentário aqui para mim, tá certo? Que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, por hoje é isso. Um beijo e até amanhã, que essa semana a gente continua fazendo vídeo de segunda a sexta todos os dias, combinado? Então, tchau, tchau e até amanhã.